Pela primeira vez na história o Brasil tem dinheiro suficiente em caixa para pagar a dívida externa. E olha que se liquidar a conta ainda sobram 4 bilhões de dólares de troco. O mundo quer os produtos brasileiros. Soja, minério, frango, aviões. Com as exportações em alta, mais dinheiro entra e todo mundo ganha. Isso é mais produção, isso é mais exportação, isso é mais importação, isso é mais emprego, é mais oportunidade e é mais salário. O Brasil está mais rico. O resultado é fruto da forte entrada de dólares no país na última década. Dinheiro que vem das exportações, recordes sucessivos de investimentos estrangeiros e até dos turistas. Com isso o Brasil guardou dinheiro suficiente para pagar a temida dívida externa. Os números de janeiro ainda não foram fechados, mas a expectativa é de que o saldo fique positivo em 4 bilhões de dólares. Assim, o país passa de devedor a credor. E poderia, se fosse vantagem, pagar a dívida externa à vista. Eu nunca vi o Brasil numa posição tão boa. O Brasil já teve uma das maiores dívidas externas do planeta. Durante a ditadura militar, o governo decidiu financiar a industrialização com empréstimos. O Banco Central americano triplicou as taxas de juros. Duas fortes altas no preço do petróleo também contribuíram para o cenário desastroso. A dívida passou de 50% do PIB, soma de toda a riqueza produzida no país. Em endividado, o Brasil suspendeu os pagamentos em 1983, 87 e 89. Em 94, o país começou a equilibrar as contas. E agora, esse sufoco parece ter ficado para trás. Esta mudança de devedor para credor, com quase 200 bilhões de dólares na carteira, portanto, numa situação bastante confortável, que nos permite impor respeito ao longo de uma crise de crédito. O Banco Central. Em 2003, o país tinha pouco mais de 16 bilhões de dólares em caixa. Neste ano, ultrapassamos os 180 bilhões de dólares, fora o dinheiro que o governo tem investido no exterior. Hoje, pela primeira vez na história, o Banco Central anunciou que o Brasil tem dinheiro em caixa para quitar todas as dívidas do país no exterior. Governo e empresas brasileiras devem juntos 197 bilhões e 700 milhões de dólares. O Brasil poderia pagar tudo e ainda sobrariam 4 bilhões de dólares. Ficou para trás o fantasma da dívida externa, que assombrou o país nas décadas de 80 e 90. No Palácio do Planalto, o presidente Lula comemorou a notícia. No Rio, o ministro da Fazenda disse que em breve o Brasil deve receber a classificação de Investment Grade, ou grau de investimento, uma espécie de sinalização aos investidores de que o país é seguro para aplicar dinheiro. Esse dado nos aproxima mais do Investment Grade, que é um dos elementos que são analisados pelas empresas de rating, é a situação externa do país. Nós continuaremos aumentando as nossas reservas, de modo a alcançar os patamares dos nossos colegas emergentes.